E aí galera do YouTube, eu tô aqui trazendo o Super Hero Mod do CS 1.6, é o mod que dá super poderes né, pros jogadores, é de upar né, o level salvo por IP, cê cria uma conta aqui, pelo jogo mesmo, é bem daorinha, tem o primeiro aqui do CR, 9 barra 0, basicamente só matar aqui seu, prevagendo novos poderes, esse é o bug do mapa aqui em baixo né, matei, aqui, já era matei, o poder tem de virar fantasma aqui, não tem alguém por perto aqui, aí, é o IP do server que vai tá na descrição né, logo eu vou pegar a DM aqui também, a DM aqui é só 10 reais, o server é bem mais seco pro CS, legal que eu ando, até quão tá atraso as minhas. Essas bombinhas que tem no Half-Life, né? Vou dar um tutorial aqui. De começo, eu recomendo a vocês, que vocês vão ter poucos heróis de começo para poder escolher de poderes. Eu recomendo a vocês escolherem o Flash e o Goku Kaioken, que vocês vão começar no Level 2. Para brindar os poderes de Itabara, Herobindis. Olha só, aqui vão ter as bindas heróis que vocês escolheram aí de poder. Vocês vão ter que brindar eles. Tipo, uma aqui que você queira brindar. Super Saiyajin Gohan, bind, uma letra, outra jota. Mais power, o power do Super Saiyajin Gohan, 13. Mais power, 13. Pronto, você vai poder usar o Cameraman errar. Peraí. Não pode botar mais o Super Saiyajin Gohan, pronto. Ó. Da hora isso, né? É, o server às vezes dá umas vagadas. Tem o Dazzler que faz essa bomba de luz que cega. Que não tá funcionando. Na Herobindis. Mid, L, mais power, 3. Ó. A gente faz isso aqui. Isso aqui não mata, só uma cega se estiver olhando pra ela. Não, o cara me matou, hein? De boa. Vou ver o que mais tem de power máximo. Vinde, P, mais power, 20. Vou jogar foguinho. Esse foguinho aqui só dá um de dano, mas... É bom pra cega só. Vamos lá. Ei, por aqui... Ei, por aqui... Ei, por aqui... Ei, peninsula... Ei, por aqui... Ei, over aqui... Ei... Ei, por aqui... Ei, ei, por aqui... Deixa eu fazer ookenista põe... Feitação. Acesse o nosso canal. 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 Acesse o nosso canal.